A pergunta do Leandro Caravieri foi o seguinte, se essas mudanças podem gerar ônus para o condutor, essa mudança aí da lei do radar, que agora tem que estar visível, ele tem que estar sinalizado na via, não pode ser mais oculto, isso vai gerar um ônus para o condutor? E aí eu vou tentar interpretar também de outra forma, isso vai aumentar a infração? Você acha que isso aumenta a infração? Eu acho que não, mas queria a sua opinião. Olha só, essa questão do radar, ela foi uma resolução do CONTRAN. As mudanças na lei que está todo mundo debatendo, aumentar para 40 pontos, renovação a cada 10 anos, multa do exame toxicológico, isso aí já foi uma lei, que foi sancionada agora em outubro. No tocante ao radar, eu acredito que a resolução é boa, ela elimina a pegadinha dos gestores que estão preocupados com a arrecadação. Eu não acho que fiscalização de velocidade é indústria de multa, eu não acho, porque quando a gente fala isso, a gente generaliza. Agora, eu sei, eu nem acho, eu sei que existem gestores que só pensam nisso. E, infelizmente, aqui em Recife, nós temos um órgão municipal que arrecada muito e não investe em educação. Arrecada muito e investe em arrecadar mais. E isso é um problema. Eu, por exemplo, estou até conversando com um senador, mas eu vou adiantar, para tentar pegar e colocar numa lei que 30% do que é arrecadado com multa seja investido em educação. Porque hoje o órgão tem liberdade para, dentro do trânsito, gastar como quiser. Dentro do trânsito. Então, se ele quiser colocar mais radar com o dinheiro que os radares proporcionam para o órgão, ele coloca mais, independente de educação. Então, eu acho muito ruim a gente não ter uma vinculação de onde... Porque a multa, ela é educativa. A multa, ela é educativa. Ela serve para impedir que a pessoa volte a cometer a infração. O bom é não ter multa. Mas não é não ter multa porque não existe fiscalização. Agora, de fato, a gente, neste caso da resolução de radar, eu acho que ela foi boa. No caso da lei, eu acho que ela teve alguns equívocos. Por exemplo, no projeto inicial do presidente, não teria multa, não teria mais multa para quem não levasse uma criança numa cadeirinha. Aumentar indiscriminadamente os pontos. Então, na pergunta do colega aí, as duas coisas andam juntos. Eu acho que sim, foi flexibilizado. A tendência é que, com essa flexibilização, as pessoas cometam mais infração. Claro, quem é o infrator quanto mais. Isso é coisa interessante, Chico. De um modo geral, você tem ali 5% dos proprietários de veículo que cometem mais de 3 infrações por ano. 5%. Aqui em Pernambuco, não foi esse ano, foi há dois anos, 67% de todos os veículos licenciaram sem nenhuma infração. 67%. E uma grande maioria com uma única infração. Uma ou duas. Uma ou duas. E 5%, três ou mais. Isso não é porque as pessoas estão respeitando mais. É porque a fiscalização é muito ruim. Nesse exato momento que a gente está conversando aqui... A fiscalização é ruim? É isso? Sim. Eu estou achando que as pessoas estão mais educadas ou com mais medo que a fiscalização melhorou. Mas não é o caso. Chico, a NTP, a Associação Nacional dos Transportes Públicos, fez um estudo e estima-se que menos de 1% das infrações que são flagradas são convertidas em multa. Nesse exato momento, não tenha dúvida, tem alguém dirigindo e falando ao celular, talvez aí pertinho da sua casa, aqui da minha. Tem alguém sem usar cinto. Tem inúmeras pessoas sem usar capacete. O poder público, em determinadas cidades... A gente que fala de capital, a gente tem uma periferia que as pessoas não respeitam. Se você vai para o interior, o número de infrações é absurda. Então, de fato, a gente tem uma ausência de fiscalização. Uma grande ausência. Agora, não que eu defenda que a gente vai, de repente, vamos fazer concurso para agente de trânsito. Não, porque tem um papel anterior, que é o educativo. Mas não é o educativo como as pessoas normalmente pedem. Ah, o agente de trânsito conversou comigo e deixou eu passar. Nesse aspecto, as pessoas já estão educadas. Elas já sabem que tem que usar capacete, tem que usar cinto, não podem usar o celular. Tem uma ou outra infração que as pessoas não conhecem. Por exemplo, às vezes a pessoa passa do ponto e diz assim, eita, era ali. E vai dar uma ré. Isso é infração. Ré é só para manobra. Não importa a distância. Se você usa ré para ir para algum lugar que não seja manobrar ou fazer baliza, garagem, é infração. Por exemplo, tem muita gente que leva o celular entre as pernas. É infração dirigir com qualquer objeto entre braços e pernas. Inclusive, eu fiz um vídeo, que foi muito polêmico lá no meu canal, falando de motociclista que vai com a pessoa atrás, essa pessoa já está com a mochila, aí ele bota a mochila aqui na frente. Isso é infração. Então, existem infrações que as pessoas não conhecem. Mas 80%, 90% das infrações que as pessoas cometem, elas têm consciência que estão cometendo. Deixa eu só fazer uma pergunta, curiosidade. Eu tomei uma multa recentemente, ano passado. Eu estava em uma scooter aqui em Salvador e eu tomei a seguinte multa, R$96,00. Dirigindo desatento. Mas não diz o que é. Isso não me educou. Eu não sei o que é. Desatento, o que é em uma moto? Eu estou olhando para cima. Eu não entendo. Então, assim, não é educativo. Nesse caso, não foi nem um pouco educativo. Eu acho que eu sei o que foi. Viseira levantada. Viseira levantada. Ou a face levantada. Pode ter sido isso. Então, mas por que não coloca viseira levantada? Por que não colocou isso? Uma das coisas que as pessoas, às vezes, reclamam assim. Nem adianta recorrer. Você não ganha. Mas as pessoas, primeiro, têm pouco conhecimento da legislação. E, segundo, quando são notificadas, recebem a carta em casa, acham que tem que recorrer com aquilo ali. Aquilo ali é um dos elementos. O que gerou aquilo ali foi o que o agente de trânsito preencheu. E o agente de trânsito, nessas infrações, artigo 169, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. R$ 88,38. Ele tem que colocar no campo de observações o que levou a ele a interpretar. Mas você só vai ter esse... Mas não recebe, Chico. Você tem que solicitar. O que você recebe... O que você recebe é a notificação da autuação. O documento que gerou a notificação fica lá no órgão ou o cidadão recebe no momento quando ele é abordado. Quando a multa... É como eu estava passando... É deslocamento. Mas entenda... Tá. Conclua, professor. Desculpa. É que eu estou querendo falar, mas é que eu estou querendo justificar. Não é isso. Na verdade... Não justifica. Eu aceito o erro. Mas eu queria ser educado. Eu queria entender. Bom, eu estava fazendo o que de errado? Eu pago. Mas assim, imagina. Eu vou ter que ir no órgão. Eu vou ter que entrar em... Não tem nada prático que eu possa ver. Hoje eu tenho um aplicativo. Então eu olhei lá no meu aplicativo e disse assim... Dirigindo desatento. Aí quando eu aperto lá, não tem detalhes. Não tem nada. Então assim... É isso. Eu vou ter que ir até o centro. Aí vamos lá. Eu vou ter que ir até o centro da cidade que fica a 25 quilômetros aqui da minha casa. 20, 25 quilômetros da minha casa. Eu vou ter que parar a moto em algum lugar lá que eu vou ter que pagar uns 10 reais para poder estacionar. É isso, tá? 10 reais para eu estacionar. Eu vou ter que andar alguns... Alguns, sei lá. 100, 200, 500 metros. Nisso aí eu vou ter que ficar numa fila. Eu vou ter que esperar. E isso eu já perdi um tempão. E tempo é dinheiro. Pagar pela cópia do álcool que tem infração, muitas vezes. Então eu prefiro mil vezes pagar a multa do que pagar os 86 reais do que eu ir lá e gastar 50. Porque eu vou economizar 30. Eu... É... Não, se você pagar no vencimento... É, economizar não. Não, se você pagar até o vencimento, você tira 20% desses 88 aí. Você quer saber o pior? Eu recebi essa multa tempão depois. A notificação eu já tinha vencido. Então, assim, tem muita coisa errada.